Pintinho Amarelinho tem pra gente! Olha só o Pintinho Amarelinho! Vamos ver, Pintinho Amarelinho! Vamos girar aqui! Uau! Nós temos um cachorrinho amarelo! Da cor do Pintinho Amarelinho! A cor roxa! Vamos ver o que a Dona Baratinha tem pra gente! Vamos ver, Dona Baratinha! O que tem neste aqui? Uau! É um leãozinho verde! Olha só que bonitinho do leão! E a Borboletinha? Vamos ver, Borboletinha! Uau! Nós temos um hipopótamo roxo! Da cor da Dona Borboletinha! Galinha Pintadinha! Vamos ver, Galinha Pintadinha! Uau! Nós temos um ursinho da cor azul! da cor da Galinha Pintadinha! A cor da Galinha Pintadinha! Vamos ver, Tia Amarelinho! O que tem neste ovo laranja? Ovo laranja! Ovo laranja! Ovo laranja! Uau! Tem uma gosma azul! E aqui dentro temos surpresinhas! A Skye da Patrulha Canina! A Skye da Patrulha Canina! Temos mais alguma coisa! Na gosma azul! E é o Roque! E é o Roque! Também da Patrulha Canina! Dona Baratinha! Vamos ver o que tem neste ovo amarelo! Ovo amarelo! Uau! Nós temos uma gosma verde! E o que tem nessa gosma verde? E o que tem nessa gosma verde? Nós temos o Henk! É o polvo do Procurando Dory! E ele é todo vermelho! Borboletinha! Vamos ver o seu ovo azul! Ovo azul! Gosma laranja! E temos o Galo Carijó! Galinha pintadinha! Agora é o seu ovo! E ele é vermelho! Ovo vermelho! Ovo vermelho! Hum! Temos uma gosma amarela! O que tem nessa gosma? O que tem nessa gosma? É a Peppa! A porquinha Peppa Pig! É a Peppa! A porquinha Peppa Pig! Espere! Temos mais alguma coisa aqui dentro! Da gosma amarela! É o Pig George! O irmãozinho da Peppa Pig! E crianças, se vocês gostaram das nossas surpresas e deste vídeo, clica no gostei Se inscreva em nosso canal para receber mais vídeos legais Um beijo e até o próximo Tchau